Salve galera, beleza? GAMESOFT na voz. Quero atrapalhar com vocês rapidinho pra avisar que você quiser garantir qualquer item de item, vou pôr no precinho, galera. Todos os pacotes de fichas estão em promoção. Então qualquer pacote que você come, você vai ganhar bônus de graça. Comprou uma quantidade, você vai levar mais que aquela quantidade que você comprou, beleza? Aproveita, vou deixar o site aqui embaixo, que ó, GAMESOFT8BP.com acessa, se você preferir também, você pode chamar no WhatsApp que tá no link do comentário fixado e na descrição, beleza? Corre, aproveita, que a promoção é por tempo limitado. A melhor hora de comprar ficha agora. Vem comigo, tamo junto, galera. Bom vídeo pra vocês. Salve galera, beleza? Rapaziada, como que vocês estão? Estão me ouvindo aí? Estão ouvindo bundudo? Jogando o webcam aqui. Online, rapaziada. Chama no probleminha. Chama no probleminha, vai. Chama. Chama. Chama no probleminha. Joga saindo em Berlim. Vou tá jogando em Berlim, tá, rapaziada? Então depois eu jogo com vocês, fechou? Vamos começar. Vambora. Lembrando, galera. Galera, o áudio tá bom? A imagem tá boa? Manda o feedback aí pra mim. Vambora. É o bundudo na casa. Salve, Stephanie. Salve, Rafael. Joga uma partida com tudo de força. Ah, mano, aí não vira. Até pra um vídeo, né? Aqui não dá muito bom, não. Não vai dar, não. Vamos chamar o maninho pra época aqui pra ver se nós lanza. Rapaziada. Livezinha do bundudo. Ah, que delícia. Só conta reembolso, Guigo. Reembolso máximo, beleza? Aqui nós... Mano, 13.9, tá ligado? Cabezinha, tu me desafiou pra gravar, mas desistiu. Ô, mano. Eu ia gravar com o pessoal lá, mas eu desisti mesmo, mano. Teve um dia. Galera, a gente acabou de começar a transmissão, beleza? Menos de cinco minutos. Ó, quem puder, rapaziada. Manda um superchat. Uh, falei errado. Quem puder, galera, pega o link da live e manda pro amigo, beleza? Oxe, galera. Duas pretas na mesa? Rapaziada, que ideia torta é essa? Duas bolas pretas na mesa. Olha isso. Uma ali, ó. Uma aqui embaixo e outra lá em cima. Ah, não, rapaziada. Não é bugou o jogo. Bugamos o jogo. O Guigo tá de hack. Salve, Riana. Tamo junto. Agora eu não sei qual que é a minha, né? Eu sou bola lisa. Só que as duas bolas são lisas. Pretas. E agora? Qual eu sou? Bugou, galera. Bugou. Bugamos a plataforma. Nunca vi isso em sete anos de jogo. Ô, Nicolas. Aqui, mano. Ó, ó, ó. Vai de branca, seu lixo. Ah, não foi de branca. Rapaz, tá certo isso. Galera, provavelmente a bola é essa aqui, ó. A preta verdadeira é essa, ó. Não sei se pra ele tá aparecendo normal ou não, né? Eu não sei se ele... É, exatamente, mano. Aquela preta lá em cima é bugou. É minha bola. Não entendi nada. Vambora. Salve, João Vitor. Tamo junto. Pois é, vamos ganhar esse cara, beleza? Ó. Bugamos a plataforma. Vamos pegar aquela preta que não é preta, né? Que tá bugada. Bugou do live gravado, Matheus. Live gravado aonde, mano? Eu só lanço as braba. Eu só lanço as tendência, mano. Vambora. Vambora. Fechou. Vamos pegar a marronzinha. Galera, onde vocês querem que eu mate a bola? Essa preta. Que boca. Ó. Essa aqui eu... Qual que é? Ó, a 1 é lá em cima. A 2 é no meio. A 3 é aqui. A 4 é aquela que tá meu dedo. 5 no meio. E 6 é essa aqui. Porra. Qual vocês querem que eu mate? Eu vou acertar na... Na... Na caçapa que vocês pedirem. 5? 5? Rapaz, ó. Muita gente pediu a 5, hein? A 5, no caso, é a no meio, né? Mano. Ah, não. Aí é foda, mano. Não tô vendo uma tabela no meio, mano. Aí vocês tão ganhando... Aí vocês tão querendo atrasar meu troço, rapaziada. 5? Todo mundo quer 5, mano. Rapaziada, peraí. Pô, se chegar 5 não vai dar não, hein? Mas vou tentar. Vamos tentar então, rapaziada. Na 5, ó. Eu nem sei se essa bola cai, mano. Eu vou ter que mirar... Ó, eu vou ter que acertar quase aqui, ó. Eu tenho que jogar pra bater a bola aqui, ó. Tá ligado? Se eu conseguir fazer isso, eu acerto, ó. Se liga. Se liga que o bunda é diferenciado, rapaziada. E morreu. Vem, rapaziada. Falhou, mano. Ai, caralho. Esqueci que eu tô ao vivo, mano. Nossa, rapaziada. Nossa, mano. Desculpe. Mano, eu falei a boca errada, mano. Caralho, velho. Putz, mano. Deu ruim, mano. Galera, enganei o cliente, mano. Nossa, velho. Enganei o cliente. Galera, eu tinha que mirar um pouquinho mais pro lado, ó. Pra me acertar, tinha que bater... Mano. Cantoneira, mano. Nossa, mas peraí. Ah, não. Toda abrindo as pretas é foda. Ó, essa aqui é... Tá, entendi. Beleza. Aquela ali é a preta verdadeira. Mano, o jogo tá uma merda. O jogo tá uma merda. Olha que jogo ruim, mano. Rapaziada, que jogo ruim. Tem que dar uma porrada aqui, ó. Chama. Beleza, dei uma porrada. Vou ficar trancado, né? Provavelmente. Tá, beleza. Ó, pegar a amarelinha aqui, ó. Amarelinha não, ela é laranja. Agora eu vou pegar a azul e já metendo marcha aqui, rapaziada. Peraí que eu já vou dar uma tensãozinha no chat, viu? Calma aí que o bagulho tá louco aqui, mano, ó. Ai, caralho. Rapaziada. Deixa o like, manda a live pro seu amigo, beleza? Essa é a segunda partida que nós estamos jogando. O bagulho tá feio aqui, mano. Mas vai ficar bom, pode ter certeza. Todo dia vai fazer live? Ô, Matheus, eu disse. Eu vou fazer live só se... Só se vocês apoiarem aí. Oxi. Vixe, rapaziada. Agora que eu perdi mesmo, mano. Olha onde a preta ficou. Mas tá, eu vou ter que fazer uma loucura aqui, ó. Se liga no que eu vou fazer, ó. Eu não vou... Vocês estão ligados que eu não sou de ficar trancando o jogo, não. Só que eu vou fazer, ó. Sobe, fica aí, fica aí, fica aí. Isso, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Mano, vou ter que fazer o seguinte, mano. Vou ter que... Mano, eu vou lançar lá. Tô nem aí, mano. Eu vou jogar pra bater na bunda da preta e cair, mano. Eu não vou ficar trancando o jogo, não, mano. Não tá tão fácil porque a preta tá... Tá vendo aqui? Tá uma boa parte dela dentro. Nossa Senhora, toma. Toma, rapaziada. Era desse jeito mesmo, mano. Nossa Senhora, Guigo. Mano, você é diferenciado, Guigo. Rapaz. Aqui é o seguinte. O que eu faço agora, mano? Dá pra pegar essa bola aqui. Só que vai ficar ruim de eu botar um efeito voltando. Tá vendo, ó? Então, o que eu acho que eu vou ter que fazer? Acho que eu vou ter que... Mano, olha o que eu vou fazer. Mano, se eu... Eu vou jogar pra tentar matar a vermelha. Se eu matar a vermelha... Vai ficar perfeito de eu pegar a preta depois na própria boca da vermelha. Vai ficar perfeito de eu pegar a vermelha, ó. Guigo, tira que eu vou cagar, Guigo. Rapaziada, mano. Puta, rapaziada. Não acredito não, mano. Não acredito... Não, não acredito que eu vou entrar lá pela bola preta, mano. Não acredito não, rapaziada. Não, não. Tá me tirando, mano. Tá me tirando, mano. Não é possível, não. Tá enganando cliente, mano. Só vou... Você tá lá só de pirraço, ó. Vixe, Maria. Rapaziada. Ah, não, mano. Pô, o bagulho... Duas pretas. Ah, não, rapaziada. Você é louco, mano. Tá foda, mano. Hoje você é louco, mano. Ou, deixei... Mano, vocês viram que eu fiz o mais lindo. Eu falei... Galera, eu vou matar a vermelhinha aqui. Eu vou abrir o buraco pra encassetar outra. Encassetei, só que eu fui na bola errada. E pior que no começo da partida eu falei... Galera, essa aqui é a preta certa. Agora vai ficar com essas duas pretas. Calma aí que eu vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Mas não fica assim, não, mano. Duas pretas é foda, mano. A gente tá ganhando cliente, mano. O cara vai atrasar meu troço, mano. Você é louco. O cara acabou com a memorroida com essa parte daqui, mano. Salve, Álvaro. Tamo junto. Mas é foda, né? Duas pretas, mano. Tá bugado, mano. Tá bugado, mano. Tá bugado. Perdi a partida por causa disso. Eu deixei perfeita a bola, mano. Salve, Daniel. Tamo junto. Salve, Alessandro. Rapaziada. Eu não vi até agora um superchat. Eu posso falar uma coisa? Vocês estão duros, mano? Vocês estão duros? Porque eu não vi um superchat até agora. Não vi um. Um. Não teve um que deu uma forcinha, mano. Ah, não. Aí é foda. Aí é complicado, né? Aí não dá pra fazer live, não. Nossa, rapaziada. Deixou na cueca, mano. Deixou certinho. Ah, mano. Vou tomar só... Vou tomar só a encassetada hoje, pelo jeito, viu? Você é rico, não precisa do superchat. Ô, Jonathan. Você é louco, mano? Manda, 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 manda uma... Manda uma... Uma faisquinha pra nós aí, mano. Ó. Ô, ele vai... Ele vai arrarrar sim. Não, agora não vai não. Vai jogar certo, mano. Ele tava mirando errado, hein? Mas agora ele tá mirando certinho. Putz, rapaziada. Aí é foda, mano. Deixa eu trocar esse taco crack aqui, ó. Esse taco aqui é mó ruim, mano. Mó lixo esse taco aqui, mano. Vou pegar o arcanjo aqui nessa... Ó. Eu vou fechar o jogo. Eu esqueci de fechar o jogo. Por quê? O jogo tá bugado. Tá vindo duas bolas pretas no meio da partida. Perdi uma partida por causa disso. Pegamos o Mohamed. Nível 639. O bagulho vai ficar louco. Salve, Ed. Salve, Jean. Olha lá, ó. Duas pretas. Ó, cês viram, né? Olha lá, ó. De novo. De novo essa sacanagem. Rapaz. Eu tô duro dorme, Ed. Ô, louco, mano. Aí é foda, mano. Ô, não tem um super chatzinho de 20 aqui pra dar uma moral pra nós, mano. Me ajuda aí, né? Não tem um super chatzinho de 20. Aí é foda. Salve, Renan. Salve pro cu cabeludo. Tamo junto. Ó. A preta correta é essa do meio. Beleza. Essa aqui do meio, ó. Aquela lá do meio, né? No caso. Nossa, vai que ele tá de hack, mano? Quando ele começa a jogar fraquinho assim, mano. É dentro. O tigre levou tudo. Ai. Rapaziada, não vai jogar um tigre aqui no final. Quem anima? Quem anima aí um triguinho? Chama no probleminha. Ó, a vermelha dele tá ruim. A vermelha dele tá ruim. É bom que ele não consiga arrumar nada. Ó, pior que se ele... Talvez ele botar um efeito pra trás, mano. Rapaziada, quem acha que esse cara tá de hack, mano? Eu acho que ele tá de hack. Salve, João... O José Henrique. Ó, o Silvio Pereira. Ô, Silvio. Tá me chamando de mentiroso BR. Ô, Silvio. Deixa eu te perguntar. Quantos anos você tem, mano? Porque o que eu tô vendo, você já tá caducando. Eu não sei porque você tá me chamando de mentiroso. Mas, Silvio. Pelo jeito, você tá caducando já, mano. Cuidado que você já tá na flor da idade. Ih, galera. Tá de hack, mano. Só pelo jeito que a gente tá jogando fraquinho, mano. Ih, mano. É dentro. Eu vou tomar na buçanha aqui, mano. Tá caducando. Diadema, ele tá caducando já, mano. Ele tá falando mal de mim aí. Cês viram, né? Me chamam de mentiroso. Que coisa horrorosa! Rapaziada, tá com veneno. Ó, vai de branca. Vixe, rapaziada. Ó esse cara, mano. Ó as ideias desse cara, mano. Tá, mano. Conta aí na próxima. Não entendi, mano. Ah, esqueci de novo de sair. Ó. Ó. Tá vendo essa preta aqui? Essa preta aqui é mentira. Tá vendo lá na ponta? Eu vou fechar o jogo e abrir de novo, galera. Que eu esqueci. Na próxima eu faço isso. Vambora, ó. Ó. Foi uma, foi duas. Foi três, foi duas. Ó. Duas pretas. Posso acertar qual é a preta verdadeira? A preta verdadeira é essa de baixo. Ó. Sabia. Sabia, mano. Eu sabia. Já posicionando a preta pra pegar a fininha no meio. Ó aí. Ai, eu adoro fininha. É o seguinte, ó. Nós temos que ir na missão dessa azul. Putz. Por aqui. Mano. Ih, rapaziada. Essa azulzinha vai me dar um problema, hein. Ó. Essa azulzinha não passa aqui, ó. Ou passa. Será que passa, rapaziada? Passa ou não passa? Beijo ou não beija, rapaziada? Queima ou não queima? Não sei não, hein. Será que passa? Ó. Se liga o que eu vou fazer aqui, então. Eu vou desbroquear a azul, ó. Ó. Se liga, ó. Na maciotinha, ó. Ai. Ai. Nossa, aqui tá lindo pra ir de branca. Bota o efeito insignia aqui, ó. Vai bater na verde, ó. Isso. Ó. Nossa, galera. Eu só tô fazendo coco. Mano. Mano. Ó. Mano. Nossa, hoje eu tô... Nossa, hoje eu tô orelhudo, rapaziada. Vou ser sincera com vocês, mano. Hoje eu tô orelhudo. Como que eu vou pegar aquela verde ali, mano? Não vai. Ó. Não vai pegar o efeito pra ir lá, né? Ai. 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 Galera. Perdi, mano. Infelizmente, perdi. Pô. Se a branca ficasse aqui, ó. Eu conseguia pegar aqui, né? Que bosta. Até agora. Até agora, galera. Mano. Eu vou ter que acertar no meio esse aqui, mano. Se liga. Eu vou ter que, no talento, acertar esse aqui no meio, ó. Ligo. Não erra por nada essa jogada. Tira que eu vou cagar. Galera, sai que passa por baixo aqui, mano. Vai ter que passar. Vai ter que passar. Ih. Passou lindo, ó. Passou lindo. Toma. Ô, seu ruizão, ó. Ó. Não duvida do geme forte não, bebês, ó. Deixa eu lamber. Mano, vou lamber a roela dele sim, mano. Nossa, tá azedinha. Nossa. GameStop, chapelão, comi seu, bicho, as ideias. Rapaziada, ó. Desencantamo. Deixa o like.